Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça afasta a prisão que não respeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre presunção de inocência O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concedeu liberdade a um homem que teve mandado de prisão expedido depois de ser condenado em segunda instância por tráfico de drogas De acordo com o ministro, a mais recente interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância, recomenda que o acusado aguarde em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal O homem foi preso em flagrante em 2016 com 8 gramas de maconha no bolso, além de dinheiro e um aparelho celular O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu a denúncia por tráfico Mas o juiz de primeiro grau entendeu que a quantidade era compatível com a versão do denunciado de que a droga era para seu próprio uso e decidiu pela pena de advertência A acusação recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que condenou o réu a 6 anos e 5 meses de prisão em regime fechado O mandato de prisão foi expedido logo em seguida e a Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com o pedido de habeas corpus no STJ alegando que a antecipação da execução da pena viola o entendimento do STF sobre a presunção de inocência O ministro Humberto Martins afirmou que o STJ passou a seguir a mesma orientação do Supremo de que a pena só pode começar a ser executada quando esgotados todos os recursos O presidente esclareceu que conforme posição do STF é preciso analisar cada caso pois o encarceramento antes do trânsito em julgado ainda é possível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva Humberto Martins concedeu então a liminar em habeas corpus para garantir que o réu aguarde em liberdade até o julgamento do último recurso